Uma leitura contínua que permite ouvir a escuta integral de alguns livros da Bíblia. Também na Terra Santa não é a primeira vez, mas esse ano a iniciativa se associa ao Domingo da Palavra de Deus, recentemente instituído pelo Papa Francisco. Durante a missa não temos oportunidade de ouvir todas as palavras que o Senhor falou para nós. E como todas as palavras que tem na Escritura são palavras que o Senhor nos falou, e são palavras preciosas, uma por uma, frase por frase, a oportunidade de ouvirmos também palavras que nunca são propostas na liturgia, certamente é muito importante. Entre os vários lugares onde se realiza a iniciativa tem a Igreja da Paróquia do Santo Simeão e Ana em Jerusalém. Aqui na nossa paróquia que pertence ao Vicariato dos Católicos de Expressão Hebraica, a Bíblia é muito importante, pois essa é a terra da Bíblia. Portanto, gostamos de ler a Palavra de Deus. Durante a semana tivemos sempre um grupo onde lemos e estudamos juntos a Palavra de Deus. Recordo-me que certo dia e noite tivemos a pretensão de ler todo o livro dos Salmos. Cantamos. Foi uma noite linda. Era uma serra belíssima. Cada leitor tem cerca de dez minutos e se revezam na leitura dos capítulos do livro dos Provérbios, seguido pela Carta de São Tiago. Um total de três horas. Cada um lê na sua língua. Já tivemos muitas línguas. Por enquanto, árabe, hebraico, que se eu li, inglês, espanhol e italiano. Para que haja essa concorrência de línguas diferentes, quase um Pentecostes, que com muitas línguas faz ressoar a única palavra do Senhor. Já ouvimos isso em outra ocasião, que a palavra se ouvia em muitas línguas. E aqui, ouvimos em muitas línguas, para sermos todos irmanados nessa escuta tão boa das palavras que o Senhor nos deu de presente. No meu entender, é muito bom, como ocorre hoje, ouvirmos um livro como o livro dos Provérbios inteiro. Em geral, ouvimos um pequeno trecho, no máximo um capítulo ou dois. Mas ouvindo o livro inteiro, se tem uma visão de certo modo completa. E creio que isso represente uma grande riqueza. Um compromisso, aquele do Domingo da Palavra de Deus, que não fica isolado em relação ao resto do ano. É uma decisão importante, essa do Papa Francisco, porque o domínio... É uma decisão importante do Papa Francisco. Nesse ponto do ano litúrgico, temos duas grandes festas, sendo uma da palavra e a outra da Eucaristia. É essa.